Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de estudos sobre o Salmo 78 e estamos vendo os versículos de 11 a 20 hoje. Vamos ver os versículos de 11 a 20. É um lindo Salmo que fala sobre a providência divina na história do povo de Deus. A providência divina na história do povo de Deus. E é bem interessante, nosso último versículo que ministramos ontem foi não guardaram a aliança de Deus nem quiseram andar na sua lei, o versículo 10. E hoje nós vamos continuar a parte B do Salmo 78, a providência divina na história do povo de Deus. Ou seja, na história do povo de Israel e a continuidade desse povo, aqueles que se aliançaram com o povo de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Está aqui a Bíblia Sagrada, o nosso tesouro, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Desde já dá um like aí, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam receber de Deus, assim como você. Salmo 78, versículo 11, a Bíblia diz Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. E a grande pergunta é quem esqueceu das suas obras e das maravilhas que Deus havia mostrado para o seu povo? Quem? Seu povo? Israel. Aqueles que, infelizmente, muitos deles se extraviaram, não guardaram a aliança de Deus e muitos não andaram na lei de Deus. Esses que assim fizeram se esqueceram das obras de Deus, dos feitos de Deus, daquilo que Deus havia feito dentro da história do seu povo. As maravilhas, o poder sobrenatural de Deus revelado no meio do seu povo, dentro da sua trajetória, ao longo da sua história. Então, não podemos esquecer as obras que Deus tem feito na nossa vida. Não podemos esquecer das maravilhas que Deus tem feito no meio do seu povo. Aí vem o versículo 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito e no campo de Zoá. E é interessante, temos as dez pragas do Egito, uma das maiores obras miraculosas, sobrenaturais, que Deus fez no meio do seu povo. Como Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, do campo de Zoã, aqui que diz a Bíblia. E é interessante que Zoã, esse lugar de partida, significa a palavra Zoã, Zoã, uma palavra de origem egípcia, era uma cidade no Baixo Egito chamada Tânis pelos gregos, localizada aqui na margem oriental de um braço do rio Nilo, chamado de Braço de Zoã ou Tânis. Era a capital também da dinastia dos reis pastores, construída sete anos depois de Hebron, existente antes de Abraão, e também foi residência do faraó na época do êxodo, na época do êxodo do povo de Deus. Então Zoã é isso, era a terra onde faraó, reinava onde faraó morava na terra do Egito. E Deus mostrou os seus prodígios, as suas maravilhas, no meio do seu povo, na terra do Egito, para livrá-los da mão do faraó, faraó aqui um símbolo de Satanás, o Egito um símbolo da velha maneira de viver, da vida do mundo. Aí vem o 13, dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Aqui ele está falando da abertura do mar vermelho, quando o povo chegou na beira do mar vermelho para ir na direção da terra prometida. De um lado estavam os exércitos de faraó, do outro lado o mar vermelho. Deus deu uma direção para Moisés, Moisés coloca o seu bordão, a sua vara, o mar se abre. Por isso a Bíblia diz aqui, dividiu o mar, fê-los seguir a pés secos no meio do mar e aprumou as águas como se fosse um dique. O dique é um reservatório de águas. Então as paredes das águas ficaram na lateral, veio um vento do oriente, soprou sob o mar, abriu o mar em dois lados. E é interessante que essa divisão do mar, essa divisão das águas, também foi uma obra sobrenatural, milagrosa, poderosa de Deus, para livrar seu povo do Egito e dos seus inimigos. Versículo 14, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Ele está relatando os grandes feitos nesse êxodo de Israel, nessa saída do povo de Israel da terra do Egito. Uma terra terrível, uma terra de escravidão. E assim é. O mundo é uma terra de escravidão. Um mundo sem Deus é uma terra onde nós estamos escravos de pessoas, circunstâncias, problemas e principalmente escravos do pecado, da tirania de Satanás, daquele que subjugava a nossa alma, mas nós fomos livres do Egito, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos guiou através da nuvem aqui, nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Nuvem de dia para que houvesse sombra sobre o povo de Israel. Então, nuvem aqui é um símbolo do descanso em Deus. E hoje o descanso de Deus é a fé. E o clarão de fogo, a coluna de fogo à noite é para que eles não morressem de frio no deserto. O deserto do Egito e todo ali, o Oriente Médio, à noite faz um frio terrível. De dia é um sol terrível, hostil, absurdo, um calor absurdo. Mas à noite é um frio terrível, por isso Deus colocou colunas de fogo à noite sobre o seu povo para que eles não morressem de frio no deserto, tá? Obra miraculosa, maravilhas e feitos do Senhor. Versículo 15, no deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos, né? Abismo aqui, fontes de água que brotam do solo. Não era qualquer água, era água em abundância, diz Deus, né? É interessante que Jesus fala que no nosso interior fluirão rios de água viva, né? Fluirão. Então, fala de uma água abundante. Deus é quem fez essa obra miraculosa, no versículo 15, que do deserto, em meio às pedras, ele fende as pedras, ele quebra as pedras e do meio das pedras sai água abundante para o seu povo. E águas é um símbolo da palavra que vai fluir. Águas também são símbolos da vida no Espírito, do Espírito Santo operando em nós, fluindo no nosso interior e que coisa tremenda isso. Quem faz essa fenda, quem abre essa fonte é o Senhor. Se você é fonte de vida, se você tem abençoado outras pessoas através dos rios de Deus que estão dentro de você, construídos através de uma vida no Espírito, quem fendeu essa rocha, quem abriu essa fonte, sempre lembrando que a fonte é o Senhor, que habita no nosso interior, é Deus. De forma miraculosa, sobrenatural, o novo nascimento é algo sobrenatural, não é algo que o homem consegue produzir, mas a partir do novo nascimento, águas abundantes fluirão porque Deus fendeu as rochas do nosso coração e nos fez fonte de vida em favor de outras pessoas. Aí vem o 16, da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como um rio. Olha que coisa linda, é o mesmo episódio, falando que da pedra, Deus fendeu as pedras, Deus fez brotar torrentes, torrentes de água aqui e fez manar águas como um rio. Então era uma água fluida, não era uma água parada, não era uma água fedida, uma água morta, não, era uma água fluida, uma água como rios que brotava todo o tempo e assim iremos brotar a vida de Deus a partir de uma vida com Deus, uma vida no Espírito, uma vida com Jesus. 17. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra Ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Mas infelizmente, muitos não entenderam esses grandes sinais, essas grandes maravilhas de Deus, mesmo vendo Deus tirar seu povo com mão forte do Egito, das mãos do tirano faraó, símbolo de Satanás, infelizmente aqui no 17 diz, ainda assim, continuaram pecando, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo e o Altíssimo aqui, é claro, é Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que já havia feito maravilhas no Egito. Aí vem o 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Então, aqui nós vemos a tentativa humana de querer satisfazer o seu coração a partir de uma dádiva divina. Infelizmente, mesmo recebendo o maná do céu, o alimento que Deus havia dado, atentaram contra Deus, murmuraram, blasfemaram contra Deus e Deus jogou uma praga no meio deles. 19 diz, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso, Deus, preparar-nos uma mesa no deserto? E Deus, Deus, cordornizes para eles, sim, Deus fez pão que caiu do céu, o maná, e maná significa o que é isto, o que é isto, que maravilha é esta? E é interessante que o maná do céu é Jesus, né? Então, mesmo dando o melhor de Deus, dando algo do céu para o povo de Deus, eles ainda afrontaram Deus fazendo essa pergunta, por acaso Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Ou seja, duvidaram do caráter de Deus, duvidaram da provisão de Deus e, infelizmente, muitas pessoas ainda fazem isso. Muitos cristãos não dizem que são crentes, dizem que são filhos de Deus, dizem que são cristãos, mas não confiam em Deus, fazem afrontas contra Deus, blasfêmias contra Deus, porque a blasfêmia nada mais é do que falar mentiras acerca do caráter de Deus. Falar inverdades, mentiras, afrontas contra o caráter de Deus e aqui nós estamos vendo a incredulidade saindo pelos lábios de Israel, dizendo, será que Deus é capaz de preparar uma mesa no deserto? E é claro que a resposta é sim, Deus pode fazer isso e fez. Deus deu carne e Deus deu pão em meio ao deserto. Versículo 20, para nós terminarmos com o efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? E é claro que a resposta é sim, o pão da vida, o pão que é Jesus. Mas também pode nos dar bênçãos materiais, alimento, provisão. Pão aqui é o símbolo, é interessante que na Bíblia pão é o símbolo do sustento básico da vida, das necessidades básicas de alimentação que um ser humano tem. E Deus pode fazer isso, ferir a rocha, no sentido de fazer brotar água, que é a bebida básica necessária que o ser humano necessita. O ser humano pode ficar até 4, 5 dias, até 40, 50 dias sem comer, mas sem beber, não. Então, água é a bebida básica que o ser humano pode tomar. E o pão é o sustento da vida. E ele termina dizendo, ou fornecer carne para o seu povo, porque ele está falando desse episódio, onde Deus envia carne, codorniz, sobre o seu povo, para que ele se alimentasse também de carne, não apenas do maná, mas também da carne que Deus fez, de forma sobrenatural, aparecer no meio do seu povo. Então, Deus é um Deus que provê com carne, símbolo de abundância, provisão, do melhor de Deus aqui, daquilo que Deus tem de bom para nós. Pão é símbolo aqui do sustento básico necessário, das nossas necessidades diárias, do sustento da nossa vida. E a água aqui como símbolo da vida no Espírito, da vida em Deus, a bebida básica que eu e você temos que beber para sobreviver. Então, é interessante isso. Da água, nós não podemos ficar muitos dias sem, senão nós morremos desidratados, falecemos. A mesma coisa é a vida no Espírito. Se nós não alimentarmos o nosso Espírito, não vivemos com as seis disciplinas espirituais, nós temos ensinado para você a oração, a adoração, o jejum, a comunhão, meditação na palavra, e o servir as pessoas, as seis disciplinas básicas. Aí eu quero indicar um livro, A Celebração da Disciplina, Richard Foster, um lindo livro que aborda essas seis disciplinas básicas. Se nós não criarmos essa disciplina em Deus, essa vida no Espírito, essas experiências sobrenaturais com o Senhor, através dessas seis disciplinas espirituais, infelizmente vamos morrer espiritualmente, não sobreviveremos. Mas, se nós vivemos essas disciplinas espirituais, a nossa vida espiritual, as águas transbordantes, as fontes de água viva, brotarão do nosso coração. Deus vai defender a rocha, ou seja, Deus vai trabalhar com o nosso coração, Deus vai fazer de nós uma fonte abundante de vida em favor de outras pessoas. Então, toma muito cuidado, foi o que nós aprendemos hoje. Não se esqueça das obras e das maravilhas de Deus. Lembre-se que Deus fez prodígios no meio do seu povo, milagres e maravilhas, tanto em Israel quanto na igreja e na história da igreja ao longo dos séculos. Lembre-se que Deus é quem apruma as águas, Deus é quem faz brotar, quem faz ferir as rochas e fazer de nós fontes de água viva em favor de outras pessoas. Lembre-se que não podemos pecar, seja no deserto ou na terra prometida, seja onde for, temos que lutar contra o pecado, vencer o pecado e jamais nos rebelarmos contra o Altíssimo, contra o Senhor. Lembre-se também de não afrontar a Deus fazendo perguntas, indagações, blasfêmias, duvidando do caráter de Deus, da capacidade de Deus prover, cuidar do seu povo, cuidar dos seus filhos. E lembre-se de tudo isso e guarde o seu coração diante de Deus. Amém? Então, nós vimos hoje o segundo momento da providência divina na história de Israel. A providência divina na história, claro, Israel aqui, um símbolo do povo de Deus. Que você guarde todas essas palavras no seu coração, que você aprenda tudo isso. Vai lá ler no Êxodo, a partir do versículo 22, do 12 em diante, na verdade, nós vemos a partir da Páscoa ali Deus livrando o seu povo do Egito, né? Vemos um pouquinho, alguns capítulos anteriores, as 10 pragas do Egito e de como Deus, de forma miraculosa, poderosa, sobrenatural, livrou o seu povo do faraó, que é um símbolo de Satanás, tirou-os do Egito, que é um símbolo da tirania do pecado, do mundo sem Deus, da escravidão desse mundo e nos conduziu à terra prometida, a Canaã, o lugar maravilhoso que ele tem para nós. Guarde o seu coração, permaneça firme no Senhor, continue trilhando o caminho dessa vida com a direção de Deus, o cuidado de Deus através da fé e da direção do Espírito Santo e também da sua liderança espiritual, das pessoas que Deus tem colocado na sua vida para cuidar de você. Fique firme, forte no Senhor, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus, Deus tem algo maravilhoso, especial, extraordinário sobre nós. Sempre veremos esse título, a providência divina na história de Israel, a providência divina na história do seu povo, milagres e maravilhas, grandes feitos, obras tremendas, o cuidado do Senhor com o seu povo, mesmo diante do tropeço, da corrupção, do engano, do desvio, Deus sempre trazendo de volta o seu povo ao seu coração para os conduzi-lo, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E Canaã é um símbolo do céu, do lugar que Deus tem preparado para nós. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá para vos preparar o lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Canaã é o símbolo do céu, do lar celestial, mas Canaã também é um símbolo nesta vida com Deus, da vida vivida no máximo do seu potencial. E você só vai conseguir viver a vida no máximo do seu potencial se você viver com Jesus. Só em Jesus temos todos os nossos potenciais ativados pelo poder de Deus e na graça de Deus e na unção do Senhor. Amém? Quero mandar um abraço para o Mazé Atleta, o Neto e a Cris, lá em Goiânia, o Bruno Esteca, a Ana Paula Roça, a Deliane, a Ellen, a Edna Spataforma, a Edna Spataforma, querida, preciosa, Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo dia de trabalho, que um Senhor venha sobre vocês. Não se esqueça, nesse domingo, às 9 horas da manhã, às 19 horas, temos a nossa missionária, Rogelma Brasil, vai estar conosco ministrando palavras tremendas de cosmovisão cristã, libertação e também de cura interior. Vai ser uma bênção domingo de manhã, às 9 horas, domingo à noite, às 19 horas, na segunda-feira também, às 20 horas e na terça-feira também vai estar conosco às 20 horas a nossa querida Rogelma. Não perca, mobilize pessoas, é um evento totalmente grátis no horário dos cultos. Vamos abrir dois cultos, na segunda e na terça para recebermos de Deus através da sua serva. Então, vem estar conosco, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você desfrute de um tempo de graça de Deus, de bênção de Deus para a sua vida. dos cultos nossos são toda quarta, às 20 horas, onde tivemos um culto improvisado, acabou a luz, foi aquela confusão, mas com a graça de Deus fizemos uma rodinha ali, um violão, tivemos um tempo maravilhoso de ministração da palavra, louvor, adoração, oração, e Deus fez a sua obra. Deus não depende de luz, gente. Deus é a nossa luz. Então, isso é tremendo, é maravilhoso que Deus tem preparado e feito para nós, tá bom? Quarta-feira às 20 horas, culto, e no domingo sempre às 9 horas da manhã e às 19 horas. Sou o pastor Giovanni, um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida, abençoando você em nome de Jesus. Aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais, as informações de como você pode contribuir conosco, desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos, que o Senhor continue abençoando, prosperando a tua vida, guardando você em nome de Jesus. Pai, ó Deus, da mesma maneira que o Senhor tem guardado e preservado o povo de Israel ao longo dos séculos, desde a sua criação, a partir do patriarca ali, Abraão, nosso pai da fé e dos seus filhos, ó Deus, Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos de Israel. Pai, o Senhor tem guardado, provido, cuidado do seu povo, cuida de nós, nos ajude a trilharmos a jornada dessa vida em meio aos desertos da vida, guardando o nosso coração, nunca prevaricando, nunca blasfemando contra Deus, nunca falando nada de forma indevida contra o Senhor, pelo contrário, guardando o nosso coração, sendo fontes de vida em favor de outras pessoas. Ó Deus, que o Senhor faça brotar uma água abundante, uma água constante, rios de água viva, a partir do nosso interior e da nossa vida interior com o Senhor, através das disciplinas espirituais. possamos viver uma vida de adoração, de oração, de meditação na palavra, de jejum, de comunhão com os nossos queridos irmãos, de serviço uns aos outros em amor, que não possamos dar problemas a outras pessoas, nem ao teu coração, mas possamos resolver problemas e sermos pessoas abundantes, abençoadas, constantes, perseverantes, cheios da graça e da unção do Senhor. Nós colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos nas suas necessidades, nas suas indegações. Ó Deus, naquilo que estão vivendo, liberta os cativos, cura os enfermos, saia os feridos, restaura o teu povo e manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder sobre eles. É o que nós te pedimos, baseados no Salmo 78, parte B, de 10, de 11 a 20 que falamos hoje. Ó Deus, continua falando com o teu povo através da tua palavra, porque a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta e de vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Um grande abraço, Deus os abençoe, abraço. Edivaldo Seranto, Deus te abençoe, queridão. Tamo junto, em nome de Jesus, Deus os abençoe, saudades de vocês, em nome de Jesus, amém.